Acessórios de games, celulares e relógios você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Siga o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também, e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto, é nóis! É porque eu acho que, tipo, o primeiro quando lançou, ele chegou explodindo, né, o primeiro filme. O segundo, talvez o que faltou um pouco foi uma motivação da vilã, talvez. Nossa, tava muito previsível. Tava muito previsível, é, tava previsível mesmo, você fala. É, ele, é, ele tava um pouco previsível, o primeiro não era, não. Valeu, potente, tamo junto. O primeiro era totalmente previsível, você acha que eu ia ganhar que era o bochecha, que era o síndrome, né? O bochecha, não? Mas agora, mas o segundo, tem sempre a parte que dá um cagaço que, ah, eu não vou spoiler, mas é a parte do iate, pronto. É a parte do iate. Qual? Ai! A última parte do iate, quando começa a dar merda mesmo. Ah, acho que eu me lembro. Não sei. Quando, mano, quando todo mundo vira casaca. Ah, nossa, mano. E é, aquela parte. Os olhinhos, os oclinhos. Mas o pior é que colocaram o Raul Gil como dublador de algum filho da puta lá daquele filme. Vamos, aplaudiu. É, mano, o cara falando lá, mano. Ah, eu tiro o meu chapéu pra você. Ah, mano. Ai, é de um boiê mesmo. Ah, era um dos super-heróis, né? É. Era aquele que cuspia fogo pela boca. Scorpion? Scorpion. Scorpion. Raul Gil, me lembra que a gente encontrou lá na BGS o estúdio da Band News, o da RedeTV. Nossa, Band News, mano. Nossa, esses dois heróis valem ao mesmo momento. Mano, o Kaju tava procurando o estúdio da Band FM, velho. Queria tirar foto. Ah, a gente tirou foto com o Yuji também. A gente tirou foto com o Yuji. Verdade. Ah, é, até o Yuji tava lá também. Ele tava vestido de zumbi mulher. É, ele tava lá, mano. A gente tirou foto com ele. Yuji Tamashiro ou o que? Não, Yuji. Yuji Tamashiro, mano. Do PlayStation. É, ele não. PlayStation. A gente chegou e a Priscila, como vai? Não, mentira. A galera queria que eu fizesse uma zoeira do PlayStation, mas ele já deve ouvir tanto isso, mano. O bicho deve ficar pistola. Então, eu falei, mano, vai querer uma doutora. Pistola? Tá maluco? Ah, e o PlayStation do PlayStation tá no seu cú, seu filho da puta do caralho. Mano, mano, você quer ver quando ele deve estar de sangue? É só você ir na página dele no Facebook, a página oficial. Qualquer post que ele faz é cheio de meme de PlayStation, né? É cheio de meme, ele não deve mais aguentar essa porra. Mano, é piratas de PlayStation, navegando em manas de PlayStation. É senhor dos PlayStation, é... Aham. Grabe-se seus pones. Não, pô, puma que tem seus pones, que a gente achou lá. Valeu aí, meu querido. Alô? Ah, atendi, que eu fui puxado. De novo. Esse é uma satuária. Ô saco, viu, mano. Ah, você acabou de sair de lado de novo. Caporão de rato, velho. Eite, ai. E não consegui arrumar essa bosta ainda. Não sei, pode ser. Não sei, não ligo. Vamos lá. Nossa. Agora que eu vi que eu... Ah! Apece start no jogo, é o pause. Ah. É paused. É, paused de pata. É um trocadilho assim. Nossa, genial. Eu adotei isso na última live. Muito bom, velho. Genial, mano. Trocadilhos nível Caju de qualidade. Caju, amor. Aí tem a foto dele fazendo o joinha. Versão gringa do trocadilho. Mas Caju, por que você tá puto? Não, eu não respirei a dança. Um pouco, mas... Você tá puto com nós. Não, filho. Ah, você tá puto. Eu gosto de ser que você tá puto. Não, cara. Aí. Caju, amor. Mano, o Caju faz uma cara quando ele tá rindo. Muito engraçado, velho. Meu Deus do céu. Lembra da cara. É uma cara de demônio, que que é dar o cu, velho. Muito bom. Mano, mano. É bem específico. Isso aí é bem específico. A melhor na BGS foi quando eu fui no banheiro lavar a mão. Nossa, pode contar, cara. Mano, tipo assim, o gato foi lá, usou a torneira lá pra lavar a mão. Aí ele foi apertar o botão da torneira. Aí aparece assim, Squirtle, jato d'água. Daí foi mó um jatão d'água. De uma vez só molhou a minha calça inteira, viado. Molhou a calça inteira. Caralho, você tá com a raza lini, velho. Aí tava um brother com a gente, né? Aí o gato falou, ó, vai lá. Vai lá lavar a mão naquela torneira lá. Aí ele foi. Tomou mó sustão também, velho. Aí o Caju tava morrendo lá, mano. Mó sustão. Valeu aí, palmitão. Tamo junto. Meu Deus. Palmitão. Tem o Salomito, agora tem o Palmitão. O Salomito. Ahaha. Daqui a pouco vai ter o repolho. Vai ter o repolho. Ué, não vou ver faltar muito pra ter o repolho. O... Você vai postar as lives dessa semana? Pretendo, Daniel. Com certeza sim. Pretendo, com certeza sim. Eu vou postar. Você pretende? É, tô entendendo isso aí. É, John Willis. Vou achar o Gaspar pescando, velho. Então, primeiro, eu vou me apressar. É, John Willis, mas quem te chamou? Cara, eu odeio essa água. Eu wonder quais chips eu tenho que fazer de tudo. Eu odeio a água. Tá zicado essa água, hein? Beleza, agora a gente vem aqui e dá um susto no Gaspar. Ok, aqui vamos. Gaspar. Ah, que grande Gaspar. Já que quando eu era moleque, eu nunca lembrava quem que era quem, velho. Também não, só chamava o Escapanga, pô. Era o Escapanga, velho. Não, era o Magrela e o Gordinho, velho. Que o Horácio é gordinho, o Gaspar é uma vareta. É, o Luigi e o Mario. Eita, porra. Tomei um hit. Calma, calma. Chega aí, seu otário. Chega aí, Gaspar. Mas isso eu não acertei a chegar. Sabe quem lembra esses dois aí? Sabe quem me lembra? Os bandidos lá do... Esqueçamos de mim, tá ligado? Nossa, é mesmo, né? Ah, é? O Marv e o... Quem que era? É o Marv? O Marv e não sei quem. Mas, mano, ele lembra muito, velho. É, o Careca lá, o Gordinho, não lembra o nome. Eu lembro mais do Marv. Nossa, como é que é? É que ele falava... Eles deixavam a torneira pingando. Aí eles falavam... Mas por que você fazia tudo isso? Isso, Marv, em todo rumo? É, porque é a nossa marca. Somos os bandidos molhados. Mano, matamos o Gaspar. Se liga, velho. E surgiu um hambúrguer na cabeça dele, velho. Matou o Gaspar, velho. Não sei, parece, velho. Olha isso. Tá congelado. Nossa, você congelou. Caiu no gelo, fodeu, mano. Acabou, velho. Mas é live de guerra. E aí, Tata, beleza? Tata já tá em casa. Graças a Deus, tava preocupado com ela chegar logo. Chegou bem, querida? Que puta que pariu. Gato, dois, ouro. Mais um, mais gato, lá, mais um, caralho. Sou vampirio, chupa. Sou vampirio e lâmpada. Vampirio. Vampirio. Não, tem que ser vampirio, mano. São coisas vampirio. Ah, caralho. Eu morro mais de súbio. Eu quero ir pra minha cama também, daqui a pouco eu vou. Ai, eu já tô na minha cama, tá tão bom. É, aproveitem que o argumento será eu, mas fiquem comigo, pelo menos. Não, 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 tchau, tchau. Eu vou, é... Mas eu já fiz. Mas eu já fiz. Live de Gekko 97. 97 nem tinha isso, velho. Nossa, não sabe quando se lançou o Gekko? O primeiro eu sei que não era do Play 1, eu acho. Ou era agora, não lembro. Não, o primeiro eu acho que era do 3DO. É, o primeiro era do 3DO, não era do Play 1, não. Nossa. Não é. Aí, o 2 e o 3 é do Play 1. Eu tô quase menino. Não é o único não, velho. Nossa, meus queridos, mas relaxa. Eu vou ficar até o tempo devido aqui. Não, filho, eu não quero. Não, isso aqui é sim, mano. Pega aí, velho. Não, eu preciso pegar os osso, velho. Não vou. Não, mano. Pega aí, aceita. Já achei, acho que tá aqui atrás. Não. Não, é o Kishitaka, o quê? Oxi. Fugudu. Ah, acho que tá aqui mesmo. Ai, ai, cara. Ou não, só tem o que, velho. Maritaka. Ah, tem mais um filhote aqui, velho. What the fuck? Onde? Ah, o Gabs, e o Periquito? Cadê? Não tem Periquito. Não, mas tinha o Periquito aí. Qual emulador precisa pra jogar Kaiser Crash? Bom, é com você. Maritaka. É o Periquito. Qualquer emulador de Play 1. Pode ser o PSX ou o EPSX. Nenhum dos dois vai salvar das travadas. Qualquer um dos dois vai travar. Pode ser o emulador. Que ele dá... Que ele dá aquelas lagadinhas. Mas o uso é PSXZ ou PSX. Não tenta o Adry, Emulade, nem esse daí. Porque, sei lá, mano. Esse ex-emulador acho que nem tem mais suporte. Mano, esse filho da puta fica farejando pra eu ir pra Águia. Se tu jogou o Mega Man 11, mano, não dá pra jogar nada lá. Não dá pra jogar foda ali. Nada, viu? A gente só ficou olhando e babando só. É, eu fiquei babando lá no gameplay do King of the Night. Quase que eu tive um orgasmo na fila, velho. Nossa. É. Você... Era o tipo que você passava no stand, né? Pra você poder jogar. Só que era a mesma coisa que tomar um brochão, né? Tomou o brochô. Mano... É... Nossa, pior que eu também queria jogar Days Gone. Nenhum Days Gone eu consegui jogar. Nenhum... Só nenhum jogo dava pra jogar lá. Não sei, eu jogo um indie. É... E aí tinha uma fila em quintena. É, tipo, horário, velho. Tão chupando manga, né? Não tem periqueto, zero, ó. Tem sim, mano. Tem não, velho. Tem não, tem sim, velho. Na base. E cês gostaram do stand daquilo lá que nem é jogo? A gente nem passou não, velho. A gente nem passou não, velho. Tinha uma telona gigante do que nem é jogo, tá ligado? É... Aí a gente jogou... E eu... Eu queria arrastar o zerão pro stand lá do PUBG pra ele jogar Battle Royale. E o FIFA? Ai... Não, ele ia me... Ele ia querer me matar quando eu falei isso daí. Ai, caralho. Ciente, Castle. Já estamos prestes a zerar. Pior que o zero... Essa fase aqui eu lembro que é meio cu, velho. Mas... Ela é bonita, velho. É... Meio cu. A da floresta da noite também é bem legal, eu gosto. Saúde. É engraçado o que você falou. A floresta. A floresta de noite. É que tá bonita, né, mo? É bonita essa fase, pô. Ô, verdinho, meu gato. Parece um jogo de espírito. Pior presto. Caralho, tinha Spyro lá também. Mano, a gente achou o Spyro, só que não deu pra tirar foto com ele, mano. Que triste. É verdade. Ele já tava saindo fora. E bem que a gente falou, o Gab... E bem que a gente falou, né, Gabs? Vai de Spyro. Obrigado aí, TG. Valeu, mano. Noice. Não, mas... O melhor foi o puxa-frango, cara. O puxa-frango... Puxa-frango foi fenomenal, bicho. Mano, o puxa-frango superou tudo, velho. Tem jeito não, mano. Valeu, Inconveniente. Eu devia fazer o barulhinho. É, só não deu pra fazer o barulhinho, mas é porque não tinha como. Fazer L. Ai, mano, aquele barulhinho era muito bom, velho. Mas, sério, quando a gente fala que tava perfeita, não é exagero. Tava igualzinho do desenho, mano. Igualzinho, mano. Tava, tava. Ele fazia até o movimento com as garrinhas, velho. É muito bom, velho. Engraçado. Ele tava até retardado também? Tava. 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 Ele prendeu minha mão na garrinha dele. É, ele prendeu na foto. Então, ele prendeu,arras,mando ponta. Vocês se parametrizes a isso aqui? Ok, ok, mano. O que essa era isso? O que aberta é? Arounda! É, ele era esse barulhinho da manta. Ah, mano, tem um urso da metralhadora de novo. Huht! Vocês viram a gente, vocês viram a gente, vocês viram lá na live do Hashir a gente que nem demente lá? Teve uma hora que eu dei um berro lá, na live do Hashir, teve uma hora que, não sei o que, falou lançamento, aí todo mundo começou a rachar o bico e eu gritei. É live de lançamento! Dei meu berrão, velho. Dei meu berrão, eu tava muito demente. Não, do berrão, eu lembro, do berrão, eu lembro. Ai, live de lançamento, caralho. A gente zoa mesmo. Isso foi engraçado. Mas todo mundo riu nessa porra. Foi engraçado demais, velho. E ó, quem não viu esse episódio do Pica-Pau é só procurar, mano. Procura Pica-Pau ou Puxa Frango. É, o cheiro da entrevista e aparecendo com TV, mano. Vocês vão conhecer o Puxa Frango. Hashtag live de capacete para 50k de pessoas assistindo ao vivo. Puxa Frango também. Ai, mano. Ai, mano, nossa. Se faltava o Hashtag fazer live dentro do restaurante lá, vê que a gente faz isso. A gente brinca bastante com o Hashtag, mas o legal é que ele entra na zoeira também. Ele entra, ele entra na zoeira. Ele entra na zoeira. Porra, vocês levaram o capacete pra ele, mentira. Se tivesse, eu levava, mano. Só pelo Rui, cara. Eu era capaz dele vestir o capacete e sair no BGS fazendo live de capacete, mano. Conhecendo ele. Honrendo. Honrendo. Mas a melhor live dele é o Gato Bugado. O Gato Bugado. Ele falou pra mim que é o Gato Bugado. O Gato Bugado é muito bom. Gente, eu vou aproveitar e dormindo. Porque eu acabei de dormir, mas vocês nem percebem. Ah, vai lá. Caso, mano, muito obrigado e prazer mais uma vez. E a gente fala melhor sobre os causos aí, as fofocas do Gato. Beleza, pode deixar. Falou, meu querido. É nóis. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fiz novo. Boa noite. Felipe? 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 Um boi! Um boi! Deixa eu ver se eu acho um boi certo. Ah, não. Um boi! Ah, não. Se você encontrar, diga pra mim que eu quero. Aliás, agora o meu sonho, é um dia trombar com Faísca na BGS. Aí vai ser da hora, velho. Valeu, Xande Xande. Obrigado pelo follow, meu lindo. Aliás, se você encontrar um dia o Faísca, manda um queixo pra eles. Pode deixar, meu mano. Mas aí eu vou falar assim, ó, o Maltel mandou um queixo, falou que é dedo no cu e tem acrito no cu e dedaria. É porque o... o Faísca, ele não tem queixo. Ele não tem queixo, Faísca. Mas quem não tem de queixo, ele quebra o NPC, velho, dando murro na mesa. Então... Eu acho que a BGS inteira pode estar em risco se ele pistolar, velho. Ele vai sair dando murro nas mesas. Você é um super poço! Valeu, Jin, Akutsu. Tamo junto. Obrigado pelas coca, meu lindo. Quem é o cara aí? Eu acho que daqui pra frente as faces ficam relativamente curtas, então é bem suave. Ele acabou que eu vou... Capotar, velho. Nossa, eu já tô... cansado. Eu já tô vendo a merda de rosa. Imagina eu, então. Tô morto, falecido, velho. Não, o João Willis, ele não pode estar falecido. Obrigado aí, Jin. Pior que a galera encheu. Ah, igualzinho mesmo, igualzinho mesmo! Mas pior que é igual mesmo, é isso. Mas nem a bunda que é igual mesmo. Bota o acudo, bota o acudo. Se falou, se falou, Jin. Eu juro que eu ouvi se falar, Jin. Ele não falou mesmo, não? Eu não falei, Jin. Vocês estão na Disney? Ah, talvez seja um sono, mano, mas... Ué, não era o Jin. Ronaldinho? Essa é a live que eu vi outro dia sobre sete macho? Acho que é. Será que é? Ah, eu lembro que ela trouxe aqui no final de uma live, mano. Nossa! Agora, qual que foi o ponto? O texto dos sete machos, agora que é um... Tenta lembrar dos sete machos que agora eu também fiquei curioso pra saber. Sete machos. Não, da zoeira... Não, da zoeira eu lembro. Só não lembro, tipo, como que começou isso. Ah, tava rolando muita putaria, velho. Tudo bem. Tudo bom? Tudo. Valeu aí, Patrick. Obrigado pelo follow, meu querido. Tamo junto. Ah, o ursinho da metralhadora. Nossa! Ah! Cê dá, eu ganhei. Poxa, esse geija tá aqui na capa. Ah, o jogo de corridas! As marchas, pô, mano. Era o sete macho. Tô falando só sete macho, sete macho. Trocar as marchas, velho. Tô trocando macho com macho, velho. Que jogo de corridas! Eu vou sair aqui do PC. Vai lá, mano, velho. Eu vou sair aqui do PC. Vai lá, mano, velho. Demorou. Dá uma olhada lá na série que tínhamos no WhatsApp. Mas é só pedindo desculpa pela piadinha sem graça que eu fiz. Não, relaxa, de boa. Ué, mas cê vai entrar pelo celular ou cê vai... Eu acho que eu vou ficar ouvindo. Eu acho que eu vou entrar pelo Lucano. Lembra que eu tinha te falado, meio off topic, mas... Eu vou virar aquela versão do Dawn of the Dragon pro DS. Acho que eu lembro. Eu achei. Achou? Achei. Pois passa lá, velho. Vou pôr aqui no Discord daqui a pouco. Opa, Amanda Gameplay Amanda Izzo. Amanda Izzo. Amanda Nude. Acho que tem alguma coisa lá atrás, velho. Meu Deus. Deixa eu te voltar pra mim, velho. Aproveita que eu mostro pra vocês. Opa, Vega. Esse site é bom. Não gosto do vídeo de vídeo, velho. Acho que gosto também, né? Mas... Não que nem, né? Ô, obrigado, Nessa, querida. Tamo junto. Valeu, lindona. Nossa, o cachorro caiu, velho. Me caiu? O cachorro foi direto pro buraco, velho. Tadinho. Tadinho. Não, ele foi de propósito. Não foi o que joguei. É, hã. Não sei. Mas quem controlou... Mas quem controlou o cachorro? Não, não era eu. O cachorro foi o outro. Oi. O que? Não! Não, viu? O João e ele... Não, não. Mas futei. Não, mano, velho. Foi... Foi juízo. Aí ele... Oi, aí... Não! O cara já tá bugado. Mógico, como não, velho? Só porque ele tem cara de assaltante. É. Da hora achar... Não, da hora... É, da hora... Que acharam que o Puma era do Rio de Janeiro. Só porque ele tem cara de assaltante. Eu entendi. É, me confundiram com o Skade, velho. Eu não tenho cara de assaltante. É o Skade que tem. O Skade tem cara de estuprador, assaltante e pedófilo. Eu... Nossa! Que horror, Puma. Muito obrigado, velho. Não, mas parece. Não, porque... Não é. Não, mas parece. Que dó, velho. O Skade não tem cara de tudo isso não. Só de assaltante, mas do resto não. Não, tem sim. Nossa. Tá bom, tá bom. Eu exagerei, tá. Assaltante e pedófilo. Mas falaram que eu tinha cara de estuprador. Eu sou do interior e sou lindo. Se quiser, eu sou do interior e sou bicha. Ah, ali que eu exporei ainda. Caralho. Não, não é que não é. É ali. Ali é ali. Ué. Puxa. Peraí. Eu exporei aqui? Tem certeza que eu exporei? Ah, eu exporei aqui é o começo, viado. Ah, eu exporei aqui é o começo, viado. Ah, eu mandei o link do... do Spiron. Ali é o Dark U1X. Meu Deus. Esse nome. Foi a obra dos Skade, é isso? Ahahahah. Enfim, agora é certo. Eu saio aqui que ontem deu ruim de ter ficado com a adaptação. Vai lá. Vai lá. Obrigado. Zero. Jorge. Ali, mano. Depois que vocês já atualizam disso, mano, que... Sério. Lula. A Tata ganhou o carinho de todo mundo mesmo no rolê. A Tata era a pessoa mais carinhável do rolê. De longe. Carinhável, né? Carinhosa. Então ele botar num potinho e deixar na prateleira lá, pelo resto da eternidade. Então foi. Com resina ainda. Com resina. Com resina. Com resina. Com resina. Ah, agora eu preciso achar os dois... Mantém. Mantém. Achei. Mantém o brilho, né? Me fala uma coisa. Como que um cachorro... Como que um cachorro cavoca um piso, velho? Olha, a menos... A menos que ele seja o Scooby-Doo. Seja o que? Seja o Scooby-Doo. Ah, o Scooby-Doo é exceção, né? O Scooby-Doo é 9,10. É, mas agora fora o Scooby-Doo, sei lá, velho, como que acabou com o concreto. Fumaça? Fumaça. Matas! Ah, o último tá aqui atrás, pode falar. Lembrei. Aliás, concreto é pedra, né? É. Beleza, agora pode ficar finando. Faça curtas, rapidinho. Pois é, parece o meu... Não, pera. Estende. E é cofro. E é cofro. E é cofro. Poxa, meu amigo, acharam. Que isso aí? Você tá jogando muito Rainbow Six, velho. Minha amiga é viciada em Rainbow Six. Eu tô subindo. Eu tô querendo subir de ela porque meu colega tá me enchendo saco. Eu tenho que subir para... Poxa. Poxa. Aí tipo, ele não tá jogando e eu tô jogando insensatamente. Aí eu falo pra ele. Porra, tu não vai jogar não, eu sou viado. Aí ele, não, tô sem tempo. Ah, Fumatsu. E rage gratuito, né? Não, é que eu e meu colega, a gente é amigo pra caralho. Então a gente se xinga como se a gente estivesse se elogiando. Não tem aqueles que... Não tem aqueles que tipo, vai comando o seu cu. Poxa, o chugamento. Não, a gente é tipo assim. Ah, é você. Ah, vai comando o seu cu. Ah, isso aí é tipo, é o zero, velho. É a mesma coisa. É o zero aí, ó. Tipo, eu e o pu. Ela? Não, é igualzinho, velho. Tem... Tem que falar, velho. Caraca, o chefe é esse, mano? Ah, tem que dar numa parede, caceta. Uma paledinha. É o chefe de mente, que eu gostei. Nossa! Peraí, que... Que cornaval tá dançando em você aqui? Ah, é... Um xinga de... Balão de água. Mas por que balão de água? Não sei, velho. Porque cachorro não gosta. Porque cachorro não gosta de água. Caralho, eu sou uma super vilã. Quero pegar os cachorros pra fazer pele... Pra fazer a pele... Casaco de pele com a pele deles. Eu... Como que eu vou fazer isso? Tacando balão de água. Vai, sabe o que tem dentro de água? Todo sentido do mundo. Pô, esse jogo é bom demais, né? Esse jogo é um clássico, mano. Valeu aí, Lucas. Boa noite, meu caro. Obrigado aí pelas copinhas, velho. Mas... Isso é até fácil pra caralho, né? Ridículo de fácil. É... Pra mim não é dificuldade que é ridículo. É o padrão atacar uma boa bola de água. Hihihi. A Isma pro... Criador lá... Vou pegar uma poção, pelo menos. É, a Isma... Ela lembra um pouco a Isma, né? Lembra. Porque ela fica aparecendo várias vezes e a Isma é assim. Ah, agora tem que acertar. Nossa! Poderia ficar negativo também. Nossa, agora eu lembrei da... Das corridas do Kronk, mano. O Kronk correndo. Não posso. Ah, o Kronk correndo era engraçado. O Kronk correndo. O Kronk correndo. O Kronk correndo. O Kronk correndo. Não. Inclusive o Gabs podia trazer um dia. O jogo do... Da novela do Imperador. É bem parecido com esse aí. É bom. Eu tenho a versão dele até do lado aqui. É pelos dubladores do filme? É pelos dubladores originais mesmo. Acho que menos do Seltom Melo. Mas o resto é tudo do dublador original, se não me engano. É o Sportiole? Ai sim. Seltom Melo, cara. Aí que seltom só o Sportiole. O que é? Eu tô acertando essa berinjela em você. Essa é a berinjela? Essa é a pobre em você, velho. Agora você não me ignora. A berinjela. Mudou bem de cor essa berinjela aí, velho. O que é isso, papi? Mas a próxima vez que nos encontramos é o seu DOOM. O seu DOOM, eu digo! Daniel Mabrim. Vote 69 por um Brasil mais heróico. Isso foi legal. Mas nós não temos uma mudança. Se nós quisermos dar uma mudança. Ah, meu Deus. Valeu aí pelo follow, meu querido mano que tá sem nome. Tamo junto. Obrigado, velho. 6705811788. São os números da telecena. Nossa, vê esse cachorro bocejando já tá batendo mais sono. A gente vai ficar aqui as duas horinhas pra cumprir a cota do dia, velho. Mas a cota do dia, você tá falando a cota de ontem ou de hoje? Não você acha que deveríamos ter ficado com a mãe e a pai agora? É... É porque assim... Lá... Lá o tempo vira em horários diferentes. O tempo vira uma hora da tarde. Então não tem problema a gente passar da meia-noite fazendo live. É... Bom ponto. Isso é bom. É, agora... Agora você realmente desmanchou o que eu falei. Nas próximas eleições tô lá? Aonde? É porque ele falou... Quem? O Sgade comentou isso? É... É porque o cara falou pra votar meia-noite pra um Brasil mais erótico e o Sgade vai se candidatar. Ou seja, o nome dele vai ser A Bicha do Rio de Janeiro. Aí você quiser votar a cita meia-noite. Cita meia-noite, meia-nove, 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 né? Ou não... Ah não, são 5 dígitos, né? 5 dígitos no máximo. Achei essa máscara lá fora, mano. Fiquei muito feliz de ter pegado. Eu guardei a máscara mesmo, mó da hora, véi. O Terry Crews, mano. Tava usando ela. Ah, mano, Terry. Ela devia... Essa máscara eu acho que tava dando no Stand Out Spice ou não. Tava no Stand Out Spice, mas eu achei lá fora.